Até porque, cara, o maior prazer para a gente é jogar no Mineirão, no Independência, na frente da nossa torcida, é o maior prazer para a gente como atleta, né? Eu acho que a grandeza do clube está na grandeza da torcida, então quando eu vim para o Cruzeiro, por exemplo, eu vim pela grandeza do clube e da torcida, então não tem essa questão psicológica. É óbvio que quando a gente joga em casa, às vezes a gente tem menos espaço que quando a gente está jogando fora de casa e talvez isso esteja atrapalhando um pouco a gente, mas nós temos que criar soluções. Mas como eu disse, cara, a gente está aqui dando a cara, né? E trabalhar, humildade, aceitar tudo que vem e sábado a gente já tem outro jogo. Legal!